Bom gente, Anime Punch atualizou e Anime Punch está com algumas coisas novas Só que, men, faz pouco tempo que eu comecei a jogar o jogo e eu ainda tô tentando melhorar e crescer em algumas outras E, velho, o negócio hoje é o seguinte, mano, eu andei melhorando algumas coisas, né? Tipo assim, não foram muitas grandes coisas, mas eu andei melhorando algumas coisas, né? E andei ficando mais forte, desbloqueando alguns ranks Vocês também puxaram um pouco do meu pé nas ureias aí, né, mano? Mas é o seguinte, hoje eu tô aqui novamente com o Manu Naicolas, fala, Naicolas, como é que você tá? Ah, Naic, tá tranquilão, como você vai, Jãozinho? Ah, mano, eu tô indo, velho Ah, mas qual a minha presença de certeza que melhorou? Olha, depende, mano, depende Depende ainda É, depende Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe que rank você tá? Hum, passar a mínima ideia, eu vou upar de rank daqui a pouco já Você vai upar de rank daqui a pouco, é, eu já tô pegando o meu rank, o último que eu peguei eu tive que gastar 400 trilhões Ave Maria, então eu tô longe de você, certeza É, e eu já queria te falar que o jogo atualizou, tá? Então tem coisa nova Então tem um rank maior ainda Tem coisa nova pra comprar ali, ah, não sei, de rank, não sei, não sei, não sei Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos vir aqui na loja e tem aqui, o próximo é 95QD, velho QD? É, 95QD Ah, fazer o que? Faz parte, né, da vida, eu acho Não era pra fazer, não Nem um pouco Bom, eu já vou fazer o seguinte então, eu andei girando alguns personagens e eu peguei alguns personagens de... de... hum, eu peguei alguns personagens de... de Jojo, então tipo assim, eu não sei se eu... eu vou tentar transformar eles em Shine Vamos ver se vai... Ih, não foi não Ah, nenhum dos que eu tentei coisar foi, mas faz parte Bom, deixa eu já desbloquear aqui os... os novos lugares Que também, ô Nicolas, é... tem coisa nova pra... lá no... no camp No... no... como é... quando é assim o camp? Eu não lembro onde é O acampamento Ahn... eu vou pra lá daqui a pouco, é porque é muito ruim de upar Coisa pra você... é, lá se eu não me engano tá dando o dobro já Tem... teve uma atualizaçãozinha assim, marota E eu também andei pegando alguns elixires que eu não sei pra que que serve Mas eu andei pegando os elixires pra poder... é... usar e... sei lá, mano Não sei pra que que serve, Nicolas, eu preciso descobrir Ah, como... pra que? Eu acho que eu nem deixei, eu tenho Não, aí vem o pessoal, tipo assim, e fala Meu Deus, o João joga o jogo e não manja Gente, é... tem jogo que a gente não consegue entender vendo o tutorial Assim, faz parte, véi Deixa eu já comprar aqui o... Ah, o camp eu já comprei Esse aqui é 1.5 QD Mas as coisas já tão melhores, tá, Nicolas? Tipo assim, eu já tô conseguindo farmar bem mais rápido Já tá coisa lindria Eu vou te falar que o meu não tá rápido não, tá lento Tá lento? Demais É, eu tô tentando aumentar aqui a... a quantidade de energia que eu ganho dando socão, né? Tô girando aqui no... esqueci um desse local Você tá... você tá tentando pegar personagem? Tô, mas é naquele cara que é... um anime de espada O quê? O anime de espada O anime de espada? É, você tá falando de... de Bleach? Bleach Ah, é... eu acho que é Bleach, assim que você fala Tô nele A nível é muita coisa boa não, viu? Entendi, entendi Bom, eu tô tentando aqui upar a minha quantidade de... de gemas Quando eu fico batendo aqui no negócio Quanto... quanto... quanto tá aí pra você dar de upgrade no negócio? Minha gema? É, de upgrade no... no negócio pra treinar Ah, pra treinar? É Eita Deixa eu dar uma visualhada que eu não lembro mais não Não tá lembrado? É... 75 bilhões Ah, é, eu tô... eu tô tentando subir Eu tô atualmente com 7, 8 E assim, conforme eu vou aumentando o dano também vai subindo, né? Mas assim, eu acho que a melhor coisa que eu faço primeiro é tentar desbloquear todos os ranks Pra eu poder ficar mais forte e aí eu poder focar em fazer as coisas, tá ligado? Até porque eu tô agora com o Elixir e eu não sei o que que upa Porque, tipo assim, pra conseguir Elixir, Nicolas, a gente vai pra um outro mundo Eu acho que você não chegou nesse patamar, né? Não, tô muito longe Então, tanto que, mano, eu tô com um QD aqui de... 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 de gemas O negócio tá louco Muito, de hoje... aí, eu fui pra 10 bilhões 10 não, 100 bilhões Eu tô... eu tô com 2 trilhões Legal Um negocinho de bater aqui Tá... quanto tu tá dando por batida? Eu tô dando... aí eu tenho que sair daqui Tô dando 270 milhões Nossa, tô dando pouquinho É, quase nada Eu tô fraquinho Eu tenho certeza que ele ficou jogando no jogo Nem me chamou Não, 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 pior que não Pior que não Pior que não 86 trilhões? Ah, o próximo é com 250 Tá, eu vou... eu vou ir aí, Nicolino Pra poder... é... meu soco pra mais rápido Porque eu preciso juntar 250... Ah, eu não consigo? Ah, não tá funcionando Ah, tá, porque toda vez eu tenho que coisar os Rebirths, entendi Fazer algo arriscado Fazer o que? Vou gastar meu dinheiro fazendo isso Pronto Agora eu tô ganhando o dobro Nossa, eu tô ganhando 444 bilhões de energia O negócio tá doido Muito loucão? Não, o negócio tá... tá que tá Ih, consegui um Shine com sucesso Bom, aí sim, mano Eu não sei se eu continuo upando aqui o meu... o meu negócio Enfim, Nicolás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pro... pro... Ah, eu preciso pegar mais um dinheirinho Pera, deixa eu pegar aqui mais umas... mais umas gelas É bilhões É, não... quadrilhões, desculpa É... eu vou aqui pro... Nossa, eu não tenho o suficiente Que triste Pera aí, eu vou pegar mais Vou ter que pegar mais, mano Só mais um pouquinho, né? Só mais uns 4 trilhões aí Ah, eu não sei porque eu não tô conseguindo É... é... não Porque eu sei, né? Mas eu preciso de dinheiro pra poder ir Pra pelo menos começar a pegar um Elixirzinho lá Ver se aumentou meu dano Porque eu lembro que eu tava dando acho que 2 milhões de dano Lá no mundo de Elixir Eu acho que era alguma coisa assim E eu precisava dar mais dano Até porque pra lá eu não consigo levar meus personagens E tem personagem que eu compro com o Elixir Então assim, não sei, mano Eu preciso aprender essas questões do joguinho Pra poder ficar melhor e pra poder ficar mais forte Agora eu vou liberar esse mundo que tava faltando Que custa exatos 1 quadrilhão Bom, beleza Acho que a gente já pode ir pra ele Eu acho que antes disso eu já conseguiria... É... fazer o que eu queria fazer Mas é que... É onde eu troco por... Ah, eu não consigo Então realmente eu vou ter que voltar aqui E eu vou pra Morio Island Que é aqui onde a gente consegue entrar no mundo de Elixir Você já desbloqueou esse mundo, ô Nicolas? Não, sei nem que mundo é esse Ah, é só tu ver ali E aqui do lado de fora Tem o... Ó, peguei o Rengoku Ah, molecote Tô pegando aqui uns brabo, hein Rengoku Tô pegando os personagens de Elixir Vegito Aquino Que é alguém de... O Onipessa Vegito Que é uma fusão Ah, todos eles acham que fazem a mesma coisa, mano Caramba, eles são mó bala, véi Nossa, mano Eles são muito bons, véi São brabo dos brabo, João Não, os caras aqui é bom Deixa eu ver se aqui aumenta alguma coisa Deixa eu ir pro mundo Porque no mundo eu queria saber se eu aumentava o dano Nossa, eu tô dando 470 bilhões Ah, eu tô dando 1.46 bilhões Eu queria entender o que que faz eu aumentar meu dano, velho Bom, isso eu ainda não consegui entender o que faz eu ter um dano maior É Agora eu tô perdido, Nicolas Fique perdido, Leon Porque assim O mesmo símbolo é o que fala do grupo RealWide Mas eu não acho que seja isso Total de games Total de rebirth Total de tier Cara, não faço a mínima ideia o que faz eu ficar tão forte Nossa, agora eu estou extremamente perdido, velho Se encontre, Joãozinho Quando você se encontrasse É porque na verdade eu tô muito longe, né? É, não Cara Nossa, se tu ir pra Mario Island Não é longe de Hank Ah, o negócio tá aqui, ó Ó, tô em ataque a um Titan, hein? Ah, eu vou Eu vou upar agora, vou upar tudo só pra chegar aí Vai, 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 vai upar mesmo? Vou Eu peguei duas vezes o... A, a, a Armin Ai, meu Deus do céu Eu peguei um careca Tá pegadão, mano Ih, eu peguei o Bertud Eu acho que ele é o... 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 O colossal Reynir, mano? O que que é Reynir, velho? Tá, peguei uns personagens aqui E... Eles aparentemente são bons, velho Bala na agulha Já substituiu praticamente o meu time inteiro aqui Se eu conseguisse deixar ele shine Vou tentar deixar ele shine lá no começo Agora, tipo assim É... Onde que eu upo aquilo ali? É praticando? Mas praticando o que? Vou tentar... Não, o Rengoku não Vou tentar o... Armin Cinquenta e sete por cento foi Vou... Tá, eu acho que só o Armin já tá bom, mano Nossa, cento e cinquenta Eu acho que é o primeiro... O primeiro mundo de trilhão O primeiro mundo de trilhão Caramba, Nicola Cê tá... Ah, tô pobre Cê tá fraco, hein Caraca, João Não precisava dizer isso Me iludia falando que eu tava forte Ah, eu tenho que ser sincero E falar a verdade Mas me machuca não Uma vez ou outra Querer ajudar o amiguinho Eu só precisava realmente Saber o... Mano Tô perdido, galera Acho que é verdade E... Samus Eu não entendi até agora O que você quer fazer Não, é porque no mundo de elixir Eu consigo ganhar um... Eu consigo dar dano Pra um outro negócio Tipo, que eu não sei como é que up Entendeu? Entendi Esse que é o negócio do rolê E aí eu queria saber Como que eu faço pra aumentar o meu dano Que eu tô dando 1.46 milhões Bom... Vocês só? Só Sendo que eu dou mais É, eu tenho que descobrir Como é que eu aumento isso É, gente Eu acho que o Nicolas acabou Indo de base Mano Eu ando tentando reformular o meu time E fazer algumas coisas Mas o que eu vou fazer agora Eu acho que é o mais importante Tá? Eu vou basicamente Dar mais um upgrade Aqui no rank Onde é 95 quadrilhões E agora Mano Nossa, o The Big é 500 quadrilhões Mas tipo assim A gente já consegue Já já dar uma mudada E mano Vocês já tão vendo, velho Tipo, eu já tô dando 3.5 bilhões de damage Tipo assim É... Só com o hitinho ali, mano De boa, tá ligado? Então, mano Muito sussurro Eu até tirei o som Porque, velho Eu tô ficando maluco esse som A gente já pode comprar 15 bilhões aqui, ó E já... Já tentar aqui Comprar o máximo De... De upgrade Que a gente conseguir Porque, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Mas eu acho que é o melhor caminho A se seguir Acho que primeiro A gente tá... É bom a gente fazer os ranks, né? Eu também tô upando as auras Mas as auras Elas também são caras, né? Eu tô conseguindo Pelo menos dar 10 trilhões Né? Por hit No... Mais avançado ali Que já tá me dando Uma grana bem legal Bom, agora aqui Eu vou ter que começar Realmente a upar tudo de novo Opa, ó Já tá... Um K E assim vai, mano Assim vai Assim vai É um passo de cada vez Mas pelo menos Eu sinto que a gente Tá dando um progresso, né? A única coisa de Robux Que eu comprei Foi o autoclique ali Pra poder fazer o negócio Sozinho De resto, mano Nada, nada, nada E a gente anda Upando os nossos personagens Da melhor forma possível Ainda tive sorte De conseguir o Killua Né, mano? E assim, uma coisa que eu descobri É que a gente ainda consegue Deixar eles elite Né, mano? Deixando eles elite A gente ainda consegue Farmar mais ainda Então, tipo assim Tem um personagem meu aqui Que tá multiplicando as coisas Por milhão, tá ligado? Então aí acaba valendo Muito a pena Bom Eu tenho que terminar De pegar todos os ranks ainda Que é algo que Vai ser difícil Vai ser complicado Mas eu acho que a gente consegue, ó Aqui Tem o O nossos meninões, ó Um tá dando 1.4 Eu acho que o meu mais forte Hoje É esse aqui, ó 2.100 Eu acho que é isso Ele que é o mais forte Hoje em dia E E assim, mano Eu preciso começar a melhorar Pra poder Melhorar ele também, né? Melhorar os outros Porque meu time em si Ainda tá fraco A questão é que Agora Pra eu poder pegar Personagem Principalmente lá em Em Hunter Hunter Eu tenho que gastar 65 quadrilhões De De gema Então, mano É muita coisa, velho Muita, muita coisa Então, tipo assim Eu fico um pouco, né? Difícil de correr com isso E, ó Mano Olha o tanto de gema Que eu tô tendo que gastar Agora já tá começando A descer um pouco mais rápido Mas quando chegar nos QD ali, mano Aí o negócio começa a ficar difícil Porque a gente ainda nem chegou Nos trilhão ali Nem chegou nos trilhão Pra começar a gastar Bom E aí volta-se o ciclo novamente Até a gente chegar no máximo E, cara Tá ficando difícil, velho Tá ficando difícil Mas a gente tá em busca De se tornar o mais forte Aqui do rolezinho E eu tenho certeza Que a gente vai conseguir E é só agora A gente ficar sempre, né? Sempre aqui, ó Comprar mais Maiszinha, né? 255 trilhões Eu vou esperar da Da 950 Que daí, pelo menos Eu não perco tanto, né, mano? Nossa, eu já vou pra Quimquilhões? É isso? Nossa, mano Nossa, vai pra um monte Já, velho Meu Deus O negócio aqui já dá Absurdo, mano Nossa, aqui já tá dando Bem mais É, mano É só você upar E o rank Que o negócio já muda, velho Já vira outro Olha, agora que Meu Deus do céu Mano É gema Que não acaba mais Mas, enfim Família, é isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Gostou Dá aquele like Se inscreve Tamo junto E tchau